Pessoal, peço desculpas já por alguns erros, que é a primeira vez que estamos a gravar isto, por isso agora vamos mostrar... Como é que isto é? Miúda! Visão de início de tarde. Visão de início de tarde para vocês, meus amigos. Não é tão boa como Justin Bieber, mas pronto. 1, 2, 3 e... Quando passaste sozinha na rua, vi logo que tu não eras normal. Passávamos cinco minutos da uma, foi quando percebi que ias ser especial. Atravessaste o largo da igreja, altivem segura com base real. O teu vestido era cor de cereja, e algo em mim começou a bater mal. Quando passaste sozinha na rua, vi logo que tu não eras normal. Quando passaste sozinha na rua, vi logo que tu não eras normal. Não é normal, não é normal. Chegou numa nave de voo espacial. 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Chegou numa nave de voo espacial. Yeah, yeah, yeah A lot of you, and tell me no ain't normal Calei no, no, we're normal We're normal 1, 2, 1 Larga-me, que não é normal Pra não te ver, não é normal Chegou numa nave, não deixe-me a ser Lá, larga-me Chegou numa nave, não deixe-me a ser Lá, larga-me, que não é normal Chegou numa nave, não deixe-me a ser Lá, larga-me, que 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 não deixe-me a ser Transcrição e Legendas Pedro Negri É, não, é, não... É, não, é, não, é, não, é, não, é, não, é, não, não, é, não, é, não... E pronto, é assim que nos explodimos por hoje. Mas foi o trabalho nosso por hoje. Há um bocado correu melhor. Mas daqui a um bocado vai correr bem melhor. Calma, calma! Paga isso! Paga isso! Portanto, hoje... Daquilo caldas tem 10 minutos. Não dá para pôr na net com 10 minutos. Um aviso. Um aviso. Um aviso. Ele voltou. Ele voltou.